Hi Brasil! Hi everybody! Jefferson Williams aqui, Projeto Inglês Sucesso, desenvolvido na comunidade universitária de São Paulo e agora online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você diz em inglês colocar a mão na massa. Duas maneiras. Primeira, hands on. Hands on é a pessoa que vai lá e põe a mão sobre a coisa. She's very hands on. Ela é uma pessoa muito mão na massa. Tem alguma coisa para fazer? Ela faz. Segunda maneira, get your hands dirty. Suje suas mãos. Sujar as mãos, você pôs a mão na massa e ela ficou suja. Exemplo, you have to get your hands dirty. Você tem que sujar suas mãos, você tem que colocar a mão na massa para alguma coisa acontecer. Ok? Anote aí, estude, ensine alguém. Quando a gente ensina, a gente realmente aprende. Ah, e cadastre-se para receber o nosso curso de inglês gratuito em inglês em Nova York. É para você que tem qualquer nível básico, intermediário ou avançado. Clique no link que está em algum lugar aqui no Post ou na Bill e faça o seu cadastro.